O verão tá chegando Chapa como da massa, da borracha, segue, tu guardou O verão, a fartura fica escassa agora O preço triplicou, população também Crowd sempre tem avião no verão É corre, vai e vem Aeroporto, riozinho, várias naves desfilando A marquinha ao fiozinho, vários poing aterrissando Esquadrilha da fumaça, vista em passas, meina cola Passando protetor, se alisando, o sano chora Se pode dar uma bola, lógico, minha linda Com esse sorriso na braça, ainda mais bem-vinda Você, suas amigas, eu, meus frutos violão Nem precisa de mais nada, já tá pronto o revirão O verão chegou, até que enfim, negou Estação 40 graus, a chapa esquentou Mas o verão chegou, até que enfim, negou Estação 40 graus, a chapa esquentou Sou rocha, guerreiro, morro, calor, tô derretendo Floripa 40 graus, tá tipo Rio de Janeiro E eu tô escorrendo, tô me sentindo Na Tacama, pele derretendo Tô parecendo homem loma Ventilador no talo, tô com banho gelado Quem dera na baia, eu tivesse ar-condicionado Embediado na rua, a lua olha pra mim Deixa o patroa da casa, hein? Pestada de cupim, eu tô afim De curtir o dia, tá da hora Tomar uma gelada então Vambora pra praia, se joga na lagoa Mostra que não é só boi aqui que pode curtir uma boa Pagabundo se envolve, sente, diz, resolve Desenvolve na ideia, ou então com a mão na nobe Com a mão no microfone, tomando água Torneira, o fogo me consome, o calor infernal Faz mal, o vento sul refresca Doce cap e o microfone já tá pronta A festa, testa o peito jorrando Tô desfragmentando Computador já tá travado Porque tá esquentando Mais imprescindível é daquele tipo um Depois da queda nas pedras Do costão queima um Mó calor aqui, então Eu vou sair, vou te trombar no rolê Para a gente curtir o sual da vida O rap é a trilha O sol nasce primeiro na parte sul da ilha Mó calor aqui, então Eu vou sair, vou te trombar no rolê Para a gente curtir o sual da vida O rap é a trilha O sol nasce primeiro na parte sul da ilha Uau, 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 uau Na parte sul da ilha, uau, uau, uau Cira a lata da matilha, uau, uau, uau É nóis que tá na brincadilha E o verão chegou, até que enfim negou Estação 40 graus, a chapa esquentou Mas o verão chegou, até que enfim negou Estação 40 graus, a chapa esquentou Chove quando fica verde Quando fica verde Verde quando chove Quando chove, quando chove, quando chove Azul quando cai na mata Verde, verde, verde chove Verde chove, verde chove Chove quando fica verde Verde quando chove Azul quando cai na mata Verde, verde, verde chove Satisfação, o vistoque, agora o meu improviso Eu tô no palco, desculpa pelo deslize É assim mesmo ao vivo, quem sabe faz Faz aí um sinal de paz Faz e amor pra todo mundo Eu tô junto com os vagabundo Cê sabe que com a música nós muda o mundo Quem muda o mundo, cê sabe que fica assim da boa Salve para a costa da lagoa Para o morro, do Mocotó e a mariquinha Um salve para todo mundo que cola na rinha Do Campeste ao norte da ilha Satisfação total, essa é minha família E o verão chegou, até que enfim negou Estação 40 graus, a chapa esquentou Mas o verão chegou, até que enfim negou Estação 40 graus, a chapa esquentou A chapa esquentou A chapa esquentou A chapa esquentou Mas o verão chegou e a chapa esquentou Vamos fazer barulho aí, Cristó Na humildade Muito obrigado, rapaziada